Tá na hora de acabar já? Então é isso, é a velha amizade. Era um aleijado, mas que não vivia só. Tinha quatro amigos. Quatro corações repletos de bondade e fé, esperança à vista. Quatro homens, um buraco aberto no telhado, muita sincronia, equilíbrio e pontaria. Quatro homens que não sabem o que é desistir, duvidar. Desce aquela cama bem no meio do lugar onde estava Cristo. O que é mais difícil, quem irá me responder, perdoar ou curar? Sai andando, aleijado, carregando o seu leito, como é livre alguém que é perdoado. No telhado, quatro homens abraçados, lágrimas e risos. Me responda o que é difícil pra Deus. Olhe os cinco amigos até, parecem com os guris do lugar. Sobe na figueira, pula a ribanceira, banho de cachoeira, pola, maipoeira. Travessuras mil pra fazer, como foi há tempos atrás. Chega de lembrar, bobo é quem por último chegar. Muito bem, alguém quer ouvir alguma música? Tapeceiro e o sonho. E fim de tarde no portão, essas três. Sete cores, eu não lembro mais, saíram as sete cores. É, aí já são quatro músicas, então pronto, acabou nessas quatro. Acabou nessas quatro. Então, primeiro, deixa eu ver, fim de tarde no portão. Já perceberam, principalmente os que me conhecem há muito tempo, que eu não sou mais o mesmo que consegue lembrar de tanta música de cabeça, né? Estão percebendo isso. Então, me ajudem aí, cantando, porque realmente o negócio está difícil, muito difícil. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte São torrentes que arrebentam o chão. Mas vai sossecar os mares, apagar as estrelas lantares Que arrancaram o amor do seu coração Fim de tarde se debruça no portão Mais um dia aconteceu E o moço retornou mendigo O pai depressa correu E abraçou o filho tão querido Tragam roupas e o anel Calcem logo os seus pés Milagre Vinho do melhor tonel Tanta alegria em mim Tanta alegria em mim não cabe O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte São torrentes que arrebentam o chão Mais pra sossecar os mares, apagar as estrelas lantares Que arrancaram o amor do seu coração Fim de tarde Está deserto O portão O sonho Sonhei que eu tinha morrido Não lembro Não lembro direito do que Me vi Me vi Frente a um alto e belo portão Com a placa escrito Céu Bati com um certo receio Um anjo saiu pra atender Me disse Me disse Pois não Eu falei Quero entrar Pois aí é o meu lugar O anjo Me disse Curioso Eu não acho Seu nome Em nossos registros Eu disse Procure num livro antigo Escrito antes que houvesse mundo E ali achará Com a letra do rei Meu nome em tinta vermelha Alguém entregou para o anjo Registros que eu reconheci Com o peito de todas as leis que eu quebrei E os pecados que cometi O anjo olhava os registros Visivelmente assustado E me perguntou Foi assim que viveu Eu então respondi Que sim Então como é que você Tem coragem de vir Nessa porta bater Eu disse Eu disse Olhe bem No final Dessa lista Você reconhece Esta letra E o anjo Sorrindo Me disse É verdade O rei Escreveu Perdoado E ao som Dessa bela Palavra Aquele portão Se abriu Então eu entrava Cantando o hino Que pena Que o sonho Acabou Ficaram Comigo Aquelas Palavras Primeiro Eu quero ver Meu Salvador Passageiro ocidental Salmo Aliás Ele Sou passageiro acidental Nas profundezas do oceano Eu viajo sem saber pra onde vou Apenas sou levado ao pé o prazer De um grande peixe sem preocupação Um prisioneiro amigo de seres marinhos Algas, conchas e corais Do coração do mar gritei As tuas ondas, tuas vagas Não se cansam de passar por sobre mim Senhor, meu Deus, em que estranha Larga e fluida sepultura Vim parar Ai, que saudade De quem me dera estar no santo templo para te adorar Mas me lembrei de ti Fiz minha oração Que atravessou milhões de léguas submarinas E chegou em tua presença Pois que só vem de ti Pertence só a ti A minha salvação Depende só de ti E assim ouviste a minha voz Com que estonte, antepressa e alegria Te obedece a criação Na praia vim parar Areia eu abracei Como é azul o céu Não fujo mais de mim Mas me lembrei de ti Mas me lembrei de ti Fiz minha oração Que atravessou milhões de léguas submarinas E chegou em tua presença Pois que só vem de ti Pois que só vem de ti Pertence só a ti A minha salvação Depende só de ti E assim ouviste a minha voz Com que estonte, antepressa e alegria Te obedece a criação Na praia vim parar Areia eu abracei Como é azul o céu Não fujo mais de mim Vou cantar agora a última, o tapeceiro Agradeço ao pastor Aos irmãos que me convidaram Para estar aqui A todos os amigos que vieram Para o louvor de Deus E minha última mensagem Nessa noite É convidá-lo a pensar nessa letra Que a gente acabou de cantar Num aspecto dela Que é assim Por que que a gente custa tanto para obedecer? Por que que Deus manda um profeta Para levar uma mensagem Que poderia salvar uma nação Como de fato veio a salvar depois E o profeta foge e foge e foge E Deus chama aí o profeta dizendo não Sendo que Deus fala a uma baleia Vai E a baleia obedece imediatamente Não é? Por que que a criação Que não tem inteligência E até a criação inanimada Obedece tão prontamente E tão rapidamente O Senhor e nós Custamos tanto, não é? Como é penoso a gente obedecer a Deus Misericórdia Não deveria ser assim Se está escrito na palavra, meu irmão Vamos obedecer Prontamente Então toda vez agora Que você vira uma baleia Na televisão, claro, não é? Ou em livro, não é? Você lembre dessa lição De obediência, não é? E há muitas outras na Bíblia, não é? A mula de Balaão Então, que a gente tenha um coração Dispostos a obediência Sem questionar Sem perguntar porquês Ele é Senhor e nós servos Então ele manda E a gente obedece E com alegria Música Terceiro Grande artista Vai fazendo Seu trabalho Incansável Paciente Paciente No seu Tear Tapeceiro Não se engana Sábio O fim O fim Desde o começo Trançar Voltas Mil Desvios Sem perder O fim Minha vida É obra É obra É obra de tapeçaria Tecida De cores Alegres Alegres Trata Tudo se encaixa Tudo interno Portanto Todas as cores Dignificam A Jesus Cristo O tapeceiro Vamos orar irmãos Pai, muito obrigado Senhor Por esse tempo passado aqui na tua casa Muito obrigado pela tua presença aqui Pelo teu espírito falando aos nossos corações Eu sei que Cristo foi glorificado nessa noite Eu sei que o teu evangelho foi anunciado Louvado seja o teu nome Porque muitos de nós já foram alcançados Por essa graça, já estão cobertos no sangue E que não saia ninguém daqui hoje Sem clamar por tua misericórdia E que todos nós hoje aqui que ouvimos de Cristo Um dia estejamos juntos no céu Nas bodas do Cordeiro Muito obrigado pelas canções Que vêm do Senhor e são do Senhor Pelos talentos que pertencem a ti Porque o Senhor usa pecadores como nós Louvado seja o teu nome Muito obrigado Senhor Abençoa cada um dos meus irmãos aqui presentes O pastor dessa igreja Os presbíteros aqui Senhor, que alegria que em abril Essa congregação vai se transformar em igreja Continua abençoando esses teus servos aqui Que seja um trabalho próspero Que a luz de Cristo Acendida nesse lugar Não apague nunca Até que ele volte E agora fica conosco Na nossa comunhão Nas nossas conversas Leva-nos em paz aos nossos lares Prepara-nos para o teu dia O dia do Senhor que é amanhã Onde nós vamos estar 24 horas consagrados a ti Muito obrigado mesmo Senhor Louvado seja o teu santo E bendito nome por todas as coisas Em nome de Jesus Amém Amém